O Hospital Agostinho Neto na Praia já está em rede com hospitais da Índia e de países africanos através do projeto PAN África e E-Network, projetado e financiado pela Índia em 125 milhões de dólares. O projeto visa telemedicina, teleeducação e videoconferência. O projeto PAN África e E-Network está a ser implementado em Cabo Verde no Hospital Agostinho Neto pelo NOS e pelo Telecommunication Consult Índia, foi criado e financiado pela Índia em 125 milhões de dólares e engloba os setores da telemedicina, teleeducação e ligação videoconferências entre os estados da União Africana que aderirem. Cabo Verde aderiu e neste momento o sistema desde há um mês atrás está instalado, portanto aqui no Hospital Agostinho Neto para a componente telemedicina, portanto Universidade de Cabo Verde no Campos de Palmares para a componente teleeducação e no Ministério de Negócios Estrangeiros a componente videoconferência e ligação dos estados africanos. Na componente telemedicina, portanto há duas áreas, portanto a realçar, portanto a componente de consultas online e a componente de formação. A componente telemedicina vai permitir consultas online, tendo-se já efetuado uma primeira consulta e na sessão de hoje terá efetuado uma segunda consulta com o mesmo paciente, com especialistas de um hospital da Índia. Na componente de formação, realizar-se-ão vários videopalestras com médicos e enfermeiros do hospital. É um projeto mais abrangente da experiência que temos até este momento. Nós temos tido uma experiência muito boa com o nome da cardiologia pediátrica, que tem funcionado muito bem, mas esta experiência de facto alarga, portanto, as opções, portanto engloba várias especialidades e inclui a possibilidade de facto de também, portanto, essas diferentes especialidades estarem online com alguns hospitais e universidades indianas e uma rede grande de países africanos. Arthur Correa explica que a experiência da telemedicina a nível internacional tem sido excelente para o hospital e já se projeta telemedicina interna. Através do projeto Panáfrica e Network, Cabo Ver poderá formar cerca de 10 mil estudantes na componente educação.